A CIDADE NO BRASIL Dicentenário da Primeira Constituição Espanhola, promulgada em Cádiz em 1812. Dois anos antes, as cortes incumbidas da sua redação são constituídas na Real Ilha de Leão, São Fernando. O avanço das tropas francesas provocou a deslocação para Cádiz, onde encontraram sede no Oratório de São Felipe Neri. Em 19 de Março de 1812, foi proclamada a nova Constituição, cuja importância foi vital no desenvolvimento contemporâneo da Europa e da América. Em plena Guerra da Independência Espanhola contra a Invasão Napoleónica, o texto constitucional converteu-se no modelo para as reivindicações da liberdade dos povos de ambos os continentes. A Constituição de 1812 lançou as bases para um novo regime político e social. Contempla a soberania nacional, a divisão de poderes, a liberdade de imprensa, a abolição da Inquisição, a divisão em regiões e o início da legislação sobre direitos humanos. Deste modo, a Constituição gaditana consolidou-se como referente político e ideológico e legal para as independências das novas nações americanas. Menos conhecida, a influência da Constituição de Cádiz na Europa. Não obstante, foi traduzida para diferentes idiomas e inspirou textos constitucionais em diversos territórios como Nápoles, Portugal, Piemonte e Rússia. Da Finlândia a Portugal, da Rússia a Itália, o texto gaditano foi objeto de estudo, reflexão e debate. A Constituição deixou assim de ser espanhola para se tornar universal. Por tudo isto, o Bicentenário ocupa um lugar de destaque na Universidade de Cádiz. A UCA quer ser a Universidade dos Bicentenários. Para o conseguir, trabalha nisso há vários anos. Em 2004, com o Projeto de Ideias Oceânica 2012 e em 2009, com o Plano Diretor dos Bicentenários, que engloba atividades, recursos e investigadores especializados. A UCA, que gera o Portal Universitário dos Bicentenários e o Seminário Universitário Ibero-Americano, previu um amplo conjunto de ações comemorativas no âmbito académico, científico, de divulgação sociocultural e internacional. Para 2012, planificou um projeto que engloba cinco grandes centros, que se dividem em 81 programas, se concretizam em mais de 600 atividades e que contarão com uma participação prevista de mais de 130 mil pessoas. E fazemos-o, apostando no envolvimento da comunidade universitária e projetando todas as nossas ações na sociedade. Queremos envolver na efeméride os nossos quatro campos de Cádiz, Gerês, Puerto Real e Algeciras, os 15 centros onde ministramos 41 cursos de licenciatura e 34 de pós-graduação, os mais de 1.200 professores, os cerca de 20 mil estudantes, o pessoal administrativo e de serviços. Assim, a UCA acompanha o Bicentenário e reforça as ações das restantes instituições. Devemos continuar a estudar, a investigar e a divulgar factos cuja importância histórica chega aos nossos dias. E queremos fazê-lo com todos e a partir de todos os âmbitos de conhecimento possíveis. Essa é a herança recebida e também o legado que deixaremos. Bem-vindos ao Bicentenário da Constituição de Cádiz de 1812. Bem-vindos a Cádiz. Bem-vindos à UCA, a Universidade dos Bicentenários. A Universidade dos Bicentenários da Constituição de Cádiz de 1812.